ninguém mais, não existe mais nenhum divino, todos os homens bíblicos, profetas, apóstolos, todos eles, todos são humanos como nós, não tem diferença nenhuma de Pedro, de Mateus, de Paulo, para mim, nenhuma diferença, o único que é digno, é por isso que, por exemplo, nas igrejas evangélicas, não tem imagens, os católicos adoram a imagem, que, inclusive, é outra coisa que a Bíblia condena, literalmente, a Bíblia condena literalmente, os dez mandamentos, o primeiro deles é, adorar a imagem de escultura, tem vários textos da Bíblia que condena literalmente, Sério? Sim, mas vários, é um dos mandamentos, inclusive, não farás para ti imagem de escultura, tem vários textos da Bíblia que falam sobre isso, como alguém pode adorar algo que foi feito em mãos humanas, a Bíblia fala muito isso o tempo todo. Será por que a igreja dele ia aos santos, então, e você vai... É, isso aí, historicamente, é até explicado, né? Igreja de São Pedro, Igreja de São Paulo, Igreja de... Isso aí é explicado historicamente, porque, assim, para quem não sabe, quando, obviamente, surgiu Jesus, né, com aquelas doutrinas, aquelas ideias, foi perseguido pelo poder da época, pela igreja romana, pelos romanos. Só que o cristianismo tomou uma profissão tão grande, cresceu tanto, que chegou a ponto dos romanos que, antes, colocavam os cristãos para morrerem no Coliseu, né, brigando com o leão, para serem mortos. Quando Roma, o governo, viu que não ia conseguir deter o crescimento do cristianismo, o que foi que ele fez? Eles trouxeram o cristianismo para Roma e criaram a igreja cristã romana. Então, passou a ser a religião oficial do Estado Romano. Foi aí que começou a igreja crescer como Estado, né, que sempre deu errado, as coisas de misturar Estado com religião, nunca deu certo na história da humanidade, nunca. E aí, usaram a fé, usaram o cristianismo para fazer a igreja, o Estado crescer, né, ainda mais. Foi quando começaram a instituir, fazer essa coisa aqui que não tem nada a ver com a Bíblia, nem com a mensagem de Jesus, de fazer os grandes templos, igrejas portentosas com ouro, não sei o quê. Foi quando criaram a figura do Papa, um líder humano da religião, para quê? Para manter o poder na mão do Estado, entendeu? E aí, para você, é muito difícil, cara, você adorar algo que você não vê. Tem que ter muita fé para você se prostrar, Allah ou Aqibara. Você não está vendo nada, é a sua fé, entendeu? É uma questão de sentido. E aí, o que aconteceu? A igreja romana começou a criar esses santos. A Bíblia não fala de santo. O único santo é Jesus. O único ser humano santo é Jesus. Inclusive, é uma coisa que eu acho muito bacana da Bíblia, que mostra erros gravíssimos, pecados pesadíssimos dos homens bíblicos. Todos, cara, Pedro? Pedro negou Jesus, assim, pouco antes, assim. Jesus indo para a cruz morrendo e Pedro negando Jesus. Eu falo porque é engraçado, os católicos têm uma adoração a esses santos. Então, pois é, só que a Bíblia condena isso. A Bíblia condena isso, por quê? Nasceu essa ideia de adorar imagens, nasceu nesse momento do Estado romano cristão. Precisava fortalecer a igreja. De fazer imagens para as pessoas irem lá adorar aquela estátua. Sem falar da questão econômica. Você vendia santinho, estátua, um monte de coisa. Fazia muito dinheiro com isso também, entendeu? Sim. Essa questão de adorar imagens tem a ver com isso. Se você materializar uma coisa que facilitasse o povo adorar. Aquela imagem que todo mundo conhece de Jesus, loiro de olho azul, aquilo é patético, né? É, porque na verdade... Só que durante séculos, o mundo inteiro aceitou aquela imagem de Jesus, loiro de olho azul, né? E hoje já se sabe que a ciência, né? Já fez a reconstrução. Sim, do que seria, mais ou menos. E é curioso que, assim, fizer até um cara que parece comigo. Eu estava pensando nisso. Eu estava pensando nisso. O Clécio vai aproveitar agora e vai promover ele. O Clécio vai aproveitar agora e vai promover o seu pecado, né? Não, não, não. Eu estava esperando nessa hora. Eu falei, o Clécio vai se promover agora. Não, Clécio vai ouvir a emoção. Eu até coloquei... Eu até coloquei no Natal agora... Você é quem é o cristianismo? Então, eu estou falando dele. Eu até coloquei no Natal agora passado a imagem do que a ciência acredita que pode ser mais ou menos o rosto de Jesus, né? Aí coloquei lá a foto no Instagram e alguém comentou assim... Aliás, a gente vai me seguir Cléster, Cavalcante, junto Cléster com o K. E aí, alguém comentou assim... Nossa, parece com você. Eu falei, eu estou na minha chave. Você acreditou? Não, parece, parece mesmo. Agora a minha chave vai falar, eu sou da linhagem, eu sou dessa linhagem. Que humilde ele, eu sou só parecido com Jesus. Eu vi essa imagem. E aí você pega ele, ele realmente é muito árabe a imagem. É claro. Lógico, ele é o árabe. Jesus era palestino. Jesus era palestino. A característica não tem nada a ver com o olho azul, aquele que a gente vê. Sim, então a gente pega a terra. É muito estonante daquilo lá. É uma série estratégica de poder, né, Mano? Exato. E até porque, né, naquele momento, era a igreja, o Estado Romano construindo aquilo, né? E aí, qual é a imagem de um homem bonito, puro, loiro e olho azul? Foi o que eles fizeram, né? Na cabeça deles, né? Até hoje as pessoas têm isso. A gente está falando, a gente está querendo quebrar essa ideia, o padrão de imagem. O fato é que Jesus, aparentemente falando, Jesus está... muito mais para Bin Laden do que para Brad Pitt, entendeu? Totalmente. Essa é a verdade. Exatamente.